O que é isso? Tudo é tão assim, assim, tudo é tão assim, assim E eu tenho outro lugar, com vista para amar Onde ela pode ficar, escrever poesia e descansar Este lugar serve-me por agora A verdade é que não me alimenta Este lugar serve-me por agora A verdade é que não me alimenta Não me alimenta Ela vive na cidade, ela sorri, olha pra mim Tudo é tão assim, assim, tudo é tão assim, assim Eu tenho outro lugar, com vista para amar Onde ela pode ficar, escrever poesia e descansar Este lugar serve-me por agora A verdade é que não me alimenta Este lugar serve-me por agora A verdade é que não me alimenta Ela vive na cidade Ela sorri e olha pra mim Tudo é tão assim, assim Tudo é tão assim, assim Tudo é tão assim, assim, assim E aí